O programa Mais Médicos do Governo Federal atingiu uma grande meta. Em oito meses, atendeu 100% da demanda apresentada pelos municípios, beneficiando cerca de 46 milhões de brasileiros. E o Rio Grande do Sul faz parte dessa conquista. Aqui já são mais de mil médicos atendendo 378 municípios. Eles estão chegando aos lugares mais distantes, aos bairros mais pobres. Confira se a sua cidade está participando do programa. Acesse o site ou ligue 136. Acesse o site ou ligue 136.